Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender raciocínio lógico para o concurso de agente penitenciário de Santa Catarina? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, tudo lindo. Agente, concurso de agente penitenciário, raciocínio lógico com foco na banca FEPES. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agente. Está aqui, juntos, conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a trocar uma ideia, baixe o material da aula, está aqui na descrição do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Por que, tio Marcos? Sempre que enrolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Então, não deixe de ativar as notificações. O famoso sininho. Legal? E agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Está aqui. Depoimento da Letícia. Olha que legal, pessoal. Rapidex. Vamos lá. Quero agradecer ao MPP, pois graças a esses professores incríveis. Acertei quatro de cinco questões de RNM na minha prova. Não sei o resultado, mas esses acertos foram uma vitória. Com certeza. Muita gratidão a vocês, Letícia Pimentel da Silva. Letícia, muito obrigado pelo seu depoimento. É isso aí. A transformação, ela é possível. De cinco questões, ela errou uma. Sensacional esse resultado. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Vamos juntos nessa caminhada. E muito em breve, eu tenho certeza que o próximo depoimento, muito em breve, isso vai acontecer muito em breve. Basta você acreditar e seguir o método MPP. Próximo depoimento que eu estarei lendo aqui. Será possível. Legal? Agora, pessoal, é de verdade. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos dar início a mais uma aula para o concurso de agentes penitenciários de Santa Catarina. Deixa eu sair daqui. Sem blá blá blá, sem mimimi. Simbora. Está aqui as nossas redes sociais. Troca o likes e segura e volta. Está aqui o meu Instagram. Arroba, marcando o MPP. E está aqui a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. É de verdade. A afirmação, logicamente equivalente à sentença, é... Vamos lá, pessoal. Equivalência do C, então. Existem duas. Duas equivalências para o C, então. Duas equivalências notáveis. Vou colocar aqui no cantinho. Equivalência 1. O que diz a regrinha da equivalência 1? Mantenha o C, então, na frase e depois você vai fazer o seguinte. Primeira regra de equivalência. Caneta e papel na mão. Anote isso aí. Mantenha o C, então, na frase e depois você vai aplicar a regrinha. O que diz a regrinha? Nega tudo inverte. Essa é a regrinha. Então, primeira regra de equivalência. Mantém o C, então, na frase e depois você faz o quê? Nega tudo e inverte. Legal? Agora, segunda regra de equivalência. Ou é a primeira ou é a segunda. O que diz a segunda regra de equivalência? É a regra do Neymar. O C, então, ele se transforma no O. Qual é a regrinha? Nega a primeira ou mantém a segunda. Simples assim. Ou é a primeira ou é a segunda. É a regrinha do Neymar. Mantém a primeira ou nega a primeira ou mantém a segunda. Olhando aqui as opções, pessoal, pergunta aos senhores, que era a sua participação. Ele usou a primeira ou a segunda regra do C, então? Olhando aqui. Olhando as opções, fica claro que ele mantém o C, então. Ó. Ele mantém o C, então. Se ele mantém o C, então, pessoal, Isso, você vai sempre olhar as alternativas das opções. A ideia é a seguinte. Ó. Olhando aqui as opções, ele mantém o C, então. Se ele mantém o C, então, na frase, ele usou a primeira ou a segunda? Bom, Marcão, ele usou a primeira. Por quê? O que diz a primeira regra de equivalência? Mantém o C, então. E depois, nega tudo e inverte. Então, pessoal, eu já sei que ele aplicou a primeira regra de equivalência. Porque na segunda regra de equivalência, o C, então, ele se transforma do O. E ele não fez isso. Olhando aqui as opções. Então, já facilita a nossa vida. Por quê? A gente já sabe que ele aplicou a primeira regra de equivalência. Então, primeiro passo. Mantenha o C, então. Depois, nega tudo. José e Maria trabalham. Qual é a negação do E? Troca o E pelo O. Isso. Troca o E pelo O. E nega. Então, vai ficar José ou Maria não trabalham. Estou indo passo a passo aqui com vocês. nega tudo. João ou Lúcia descansam. Negação do O. Se o E vira O, o O vira E. É isso? Então, troca o O pelo E e nega. João e Lúcia não descansam. Agora, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Agora, eu vou trocar aqui a posição. Vou inverter aqui a ordem das frases. Então, como ficaria aí a equivalência lógica dessa frase? Se João e Lúcia não descansam, então, José ou Maria não trabalham. Repetindo, quem está atrás fica na frente e quem está na frente fica atrás. Rola esse troca a troca aí. Então, para ser equivalente, nega tudo e inverte. Então, vamos lá. Se João e Lúcia não descansam, então, José ou Maria não trabalham. Olhando aqui as opções, gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso de agente penitenciário. Então, pessoal, a primeira foi para a conta. Simbora para a próxima questão. Vamos lá. Na questão, considere a notação para negação de X e considere as proposições A e B. Assinale a expressão que é logicamente equivalente a. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, eu vou usar a álgebra booleana, que nada mais é que a transformação do raciocínio lógico em matemática. Eu vou transformar os símbolos da lógica, os conectivos lógicos, o símbolo de cada um deles. Eu vou transformar isso tudo em matemática. Por quê? Vamos lá. Quem é o chapéuzinho, pessoal? O chapéuzinho é o E. Quem é o V? É o O. Matematicamente falando, o E, o E, que é o chapéuzinho, ele representa a multiplicação. e o O, e o O, que é representado pelo V, ele representa a soma. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores não sabia disso. O E, ele representa a multiplicação e o O, ele representa a soma. Então, eu vou trocar, eu vou substituir aqui, para facilitar a minha conta. Olha que legal, no lugar do E, eu coloco a multiplicação e no lugar do O, eu coloco a soma. Lembrando que dentro desse parênteses aparece o E novamente. Então, eu tenho que substituir aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Antes de abrir o berreiro, acompanhe o raciocínio. Marcão, meu Deus, para com isso. Embora o choro e se embora. Dá para fazer pela tabela verdade? Com certeza, só que você vai perder muito tempo. Então, você tem que ter essas malandragens. Tudo isso, nós ensinamos passo a passo lá no nosso curso. No final da aula, vou trocar uma ideia com vocês. Então, vamos lá. Aplicando aqui a substituição. Agora, vai virar matemática. Vai ficar A vezes B ou mais A vezes não B. Aí, eu tornei ali, virou matemática. Aí, pessoal, vamos lá. Eu vou fatorar isso daqui. Fatorar é tornar essa expressão, eu vou fatorar, vou tornar isso aqui em forma de produto. Eu vou abrir um parênteses e essa soma vai virar um produto. Vou colocar o A aqui em evidência, ele não é o termo comum. Então, vou colocar ele em evidência, matemática básica. Vai ficar A que multiplica. Virou produto. Coloquei o A em evidência. A que multiplica B mais não B. Aí, pessoal, qual é o bisu agora? Eu volto, agora que eu fatorei, eu volto para a lógica. No lugar aqui desses caras, eu vou colocar os conectivos correspondentes. Então, olha que legal, olha o que vai acontecer. Vai ficar A, o produto, ele representa quem? O E, que é a conjunção. Aqui, produto representa o E, que é a conjunção. E a soma representa o O, que é a disjunção. Agora, eu mato a questão. Por quê, pessoal? Essa estrutura lógica aqui, ela é sempre tautológica. Sempre que você se deparar com uma estrutura dessa forma, X ou não X, isso é sempre verdadeiro. Está legal? Isso é sempre tautológico. São as propriedades. B ou não B é sempre tautológico. aí, um abraço para cima deles. Questãozinha morta. Por quê? Olha lá. Ficaríamos com o seguinte. A E verdadeiro. Qual é o resultado disso? Pessoal, o resultado disso aqui é o próprio A. Por quê? Acompanhe o raciocínio. O resultado, ele está relacionado à valoração do A. Vamos lá. Vou explicar aqui para vocês. Se o A for verdadeiro, se o A for verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Ah, Marcão, mas se o A for falso? Se o A for falso, olha o que vai acontecer. Falso e verdadeiro vai dar falso. Então, pessoal, o resultado está associado ao valor lógico do A. Então, por isso que eu coloquei aqui o A como resultado. Então, se o A for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se o A for falso, o resultado é falso. Em outras palavras, o resultado dessa estrutura lógica aqui é o próprio A. Beleza? Olhando ali as opções, gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso de agente penitenciário. questãozinha legal da banquinha FEPESI. Ah, tio Marcos, eu fiz aqui a tabela verdade e cheguei ao mesmo resultado. Sim, sim, não estou falando que você não chegaria. Só que olha o tempo que você perdeu montando a tabela verdade. e prova é tempo. O tempo que você levou aí montando a tabela verdade é o tempo que você já resolveria duas, três questões de outra disciplina. que a prova não é só matemática, não é só raciocínio lógico. Legal? E com certeza isso aqui é uma novidade para você, isso aí é aos braboleanos, isso aí você vai aprender só lá no nosso cursinho. Tá legal? Isso aí você mata a questão em menos de um minuto. Claro que eu fui aqui passo a passo tentando mostrar para vocês essa novidade de uma forma mais tranquila, porque eu sei que você está abrindo aí o berreiro marcando o que é os braboleanos, virou matemática, não é raciocínio lógico. Então, isso tudo nós explicamos passo a passo lá no nosso curso. Legal? Com certeza lá você vai aprender tudo isso e mais alguma coisa. Legal? Esse é o método MPP. Gostaram dessa questão? Muito bacana, né? E vai cair na tua prova. Legal? Então, deixa eu sair daqui e passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. O valor lógico da afirmação, vamos lá, se Paulo é formado em sistema de informação, então ele é um tecnólogo. É falsidade. Sendo assim, é verdade. Então, vamos lá, pessoal. Vamos descobrir a valoração do antecedente e do consequente dessa condicional. se ele está falando que essa condicional é falsa, só existe um caso que a condicional é falsa. É o macetezinho da Vera Fischer, não é isso? É o caso da Vera Fischer. V com F dá F. Vera Fischer é falso. É o único caso que dá falso. Então, para dar falso, resumindo, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda é falsa. Então, quais as conclusões que nós chegamos? Paulo é formado em sistema de informações, isso é verdadeiro, e ele é um tecnólogo, é falso. Repetindo, Paulo é formado em sistema de informação, é verdadeiro, e ele é tecnólogo, é falso. Baseado nisso, eu tenho que encontrar a verdade. Então, vamos lá, como é que ficaria aqui a letra A. Paulo não é formado em sistema de informação, isso é falso. Por quê? Ele é formado. Letra A está fora. Letra D de bola. Vamos lá. Paulo não é um tecnólogo, isso é verdadeiro. Por quê? Paulo é um tecnólogo, é falso. Então, Paulo não é um tecnólogo, é verdadeiro. Então, gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Legal? Beleza? Vamos lá. Tio Marcos, analisa as outras para a gente agora. Paulo é formado em sistema de informação, isso é verdadeiro. E é um tecnólogo, isso é falso. No esse, um é falso, o resultado dá falso. Então, a letra C está fora. Letra D, Paulo não é formado no sistema de informação, isso é falso. Ou é um tecnólogo, falso. No ou, tudo F dá F, então a letra D está descartada. Letra E, Paulo não é um tecnólogo, isso é verdadeiro. E, não é formado no sistema de informação, isso é falso. No esse, um é falso, o resultado é falso. Então, ratificando, gabarito, letra B de bola. E agora, passamos para a próxima questão, mas antes disso, você está gostando da nossa aula, está legal, coloca aí no bate-papo, dá o seu gostei, isso é muito importante para a gente. Você que chegou aqui agora, está perdidão no baile, o vídeo vai ficar aí, pode ficar tranquilo. Ah, Marcão, vai tirar o vídeo? Não, cara, tranquilão, o vídeo vai ficar aí, o nosso objetivo aqui é sempre ajudar. Nós não retiramos o vídeo do YouTube. Legal? Vamos lá? Então, passamos aí para a próxima questão. Simbora. Vamos que vamos. A afirmação condicional equivalente a todos os cangurus usam bolsa. É, pessoal, para quem não sabe, o todo, ele nada mais é que o centão. Ele é uma variação, é uma das variações do centão. Então, questãozinha que pergunta de equivalência com o todo, o primeiro passo é você trocar o todo pelo centão. Legal? É você trocar o todo pelo centão. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai aplicar a primeira regra de equivalência, sempre assim. troca o todo pelo centão e aplica a primeira regra de equivalência. O que diz a primeira regra de equivalência? Mantém o centão na frase, nega tudo, inverte. Simples assim. Mantém o centão na frase, nega tudo, inverte. Então, está falando aqui, né? Se é um canguru, então, usa, né, bolsa. Então, vamos lá, pessoal. Negando, vai ficar, aqui é canguru, vai ficar, não é, vai ficar, não é, canguru, não é um canguru. A segunda parte, usa, bolsa, vai ficar, não usa, bolsa. Mas, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, e o que? Inverter. É por isso que o aluno erra. Nega tudo, e inverte. Então, como ficaria essa equivalência, pessoal? Se algo, não usa bolsa, então, não é, um canguru. Se algo, não usa bolsa, então, não é, um, canguru. Olhando as opções, isso acontece aonde? na letra, B de bola. B de Brasil. E essa foi a nossa, última questão. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, aulão sensacional, né, pessoal? De coração, primeiramente, gostaria de agradecer, aí, a presença de todos. Se você chegou até aqui, comemore, mais um aulão, aí, para o concurso de agentes penitenciários, de Santa Catarina, vamos juntos até a prova. Eu tenho certeza que, com o curso teórico que eu vou mostrar agora para vocês, e tendo como complemento esses aulões semanais que faremos aqui no nosso canal, com certeza, no dia da tua prova, você vai gabaritar as questões da banquinha FEPES. Legal? Então, tá aqui, ó, você pediu, nós atendemos. está aqui, ó, curso para agente penitenciário de Santa Catarina. Esse curso, ele está com bônus, tá? Além de toda a matéria do edital, colocamos nesse curso para vocês um bônus. Qual seria esse bônus, Marcão? Seria uma apostila, olha que legal, uma apostila comentada, comentada de RLM com 173 questões resolvidas. Legal? Então, é uma apostila comentada de RLM com 173 questões, né? Comentada, é bonitinho para você, passo a passo. Então, além do curso teórico, você leva de brinde essa apostila, Marcão, qual é o valor do curso? Qual é o valor do curso? Tudo isso, você vai encontrar aqui, na descrição do vídeo, já deixamos o link do curso para você. É só você clicar nesse link que automaticamente você cai na página do curso, na página de venda do curso. E lá, tem todas as informações sobre o curso, tem outros casos de sucesso dos nossos alunos, que mostra realmente que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas, e tem lá também, além disso, tem lá uma aulinha demonstrativa para você assistir de boa. Vai lá, assiste essa aulinha, vê se você realmente se adapta ao método e eu tenho certeza que esse será o melhor investimento da sua vida, porque lá na frente você vai falar o seguinte, valeu a pena, imagina lá na hora de você assinar lá a sua posse. Então, pessoal, isso realmente não tem preço. O curso está mega acessível, o investimento está muito bacana, com certeza você tem condições de pagar, basta você estabelecer uma prioridade na sua vida, tudo é feito de prioridades. Qual é a sua prioridade hoje? É ter uma... Eu sempre falo isso, é ter um relógio, é ter um celular de última geração, é ter um laptop de última geração, é ir para a balada, é beber, é sair, enfim, se divertir, pô, vai fundo. Só que lá na frente a vida vai te cobrar. Lá na frente a vida vai te cobrar. Aí, infelizmente, o ser humano é assim. Começa a encontrar o que lá na frente, como tudo der errado, a gente começa a encontrar culpados. A gente começa a apontar o dedo, quando você aponta o dedo para alguém, tem três voltados, voltados aí para você. Aí fala que é porque tem filha, porque é casado, aí vem o mimimi. Aí vem o vitimismo que não rola, aqui não rola. Aí você tem que ser homem ou mulher para segurar a sua bronca. Você tem que ser mulher ou homem para segurar isso daí. E falar, não, a culpa é minha, eu não me dediquei, eu não estudei, eu não quis isso para a minha vida. Muito pelo contrário, se você hoje em dia vive apertado, o dinheiro contado, esse dinheiro é que você tem que investir em você. Por quê? Você vai dar valor para o curso, você vai estudar, cada centavo ali investido, você deixou de pagar uma conta, deixou de fazer algo, você comprou o curso, com certeza na hora que bateu o diabinho, caramba, vou sair hoje, vou beber, vou para a balada, você vai levar, vou para, esse dinheiro aqui foi uma conta que eu deixei de pagar, foi algo que eu deixei de comprar, e eu tenho que estudar, eu quero mudar de vida, e vem aquelas cobranças internas, mentalmente, você vai seguir, e lá na frente eu tenho certeza que você vai conseguir o seu objetivo, estamos juntos nessa caminhada. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, está tudo aqui na descrição do vídeo, nas redes sociais, legal, e também tem o nosso WhatsApp, caso você, hoje em dia, tudo pelo WhatsApp, ah, mas eu gosto do WhatsApp, também está aqui, na descrição do vídeo, legal, agora, vamos a nossa mensagem, olha aí, a nossa mensagem, simples e objetiva, está aqui, olha que mensagem bacana, foco é dizer não, é exatamente isso, você está lá estudando, vai acontecer isso várias vezes, vai chegar um amiguinho, uma amiguinha, ah, vamos ali, ah, vamos, verãozão chegando, pô, vamos à praia, vamos, vamos tomar uma cerveja, vamos, a galera da cervejada, a galera da balada, a galera que puxa para baixo, que você, a galera que acha que está te ajudando, mas está atrapalhando, então, foco é dizer não, eu não vou, eu estou comprometido com o estudo, esse é o movimento, e eu vou dar o meu melhor, pô galera, pô, não vou não, estou estudando, está maluco, vai ficar maluco, e nem as pessoas falavam para mim, anos atrás, vou contar uma história aqui, rapidamente, para vocês, na época que eu passei para o colégio naval, depois procura saber o que é o colégio naval, a escola de oficiais da Marinha, tem o colégio, depois você vai para a escola, são sete anos de formação, juntando o colégio e a escola, aí, esse concurso do colégio naval, é um dos concursos mais difíceis do Brasil, porque a gente é adolescente, ali com 14, 15 anos, pô, era uma prova, na minha época, era uma prova eliminatória de matemática, com 20 questões, e você tinha 4 horas de prova, por isso que veio o amor pela matemática, veio daí, não na faculdade, veio nessa época, porque realmente você tinha que ser bom, e a prova era muito difícil, como deve ser até hoje, a prova era muito difícil mesmo, e cara, tinha que se dedicar, ainda mais eu que era pobre, não tinha muito recurso, então, enquanto os outros estudavam aí, sei lá, 10 horas, vamos botar aí, por dia, eu tinha que estudar 30, mais de um dia estudando, coisa, eu estava sempre atrás dos caras, porque os caras já vinham, numa batida, numa outra vibe, colégio bom, eu não, o colégio não era muito bom, tinha aquele déficit ali, com a matemática, realmente não sabia somar, conta com vírgula, então, eu tinha que correr atrás, para chegar no nível dos caras, então, muitos de meus amigos, falavam para mim, cara, eu estava ficando maluco, eu andava com a bolsa cheia de livro, levava marmita para o cursinho, era uma coisa muito legal, cara, e hoje em dia, eu valorizo muito isso, e agradeço a Deus, por cada momento, aquelas blusas de colégio, andando pelo ônibus, pela frente, não tinha dinheiro de passa, cara, era muito louco, e era realmente um trabalho, eu encarava aquilo ali como um trabalho, e, o que que eu tinha, o que que fez, eu ser aprovado, eu trilhar a carreira militar, foi aquilo ali, o foco, aprender, pô, vamos sair, cara, não, não vou sair, eu vou estudar, eu tenho foco, eu quero mudar de vida, quero dar uma qualidade de vida melhor para a minha família, para mim, eu quero mudar, eu não quero isso para mim, esse cenário de miséria, eu não quero para mim, e eu só consigo mudar isso, estudando, então, eu botei isso na minha cabeça, e graças a Deus, eu consegui meus objetivos, ah, mas, então, por que que saiu da vida militar? Outro dia, eu te conto essa história, legal? Pessoal, muito obrigado, desculpe aí, pelo bate-papo, né, mas eu preciso desabafar com vocês, eu penso sempre que vocês são um pedacinho da minha família, né, a gente está junto aí, é na rua, a gente se encontra, tira foto, é muito legal, esse feedback, esse retorno do nosso trabalho, isso realmente não tem preço, então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, fique com Deus, uma boa noite, matemática, o que, pessoal, para passar? Valeu, pessoal, um abraço. Tchau.